A execução de oito condenados à morte por tráfico de drogas, incluindo o brasileiro Rodrigo Goulart, gerou uma onda de críticas ao governo indonésio. A Austrália anunciou que convocou seu embaixador na Indonésia para consultas após a execução de dois de seus cidadãos. Respeitamos a soberania da Indonésia, mas deploramos o que foi feito e isso não pode ser algo usual. Essas execuções são cruéis e desnecessárias. O chamado para consulta é uma medida diplomática na qual o embaixador retorna temporariamente a seu país em caráter de urgência, como sinal de descontentamento com uma medida ou ação do Estado com o qual mantém relações. Já o governo brasileiro está avaliando como vai prosseguir sua relação com o país asiático depois do fuzilamento de Rodrigo. Logo depois da execução, o Palácio do Planalto emitiu uma nota manifestando pesar e condolências à família. A presidência da República ressaltou que a morte de Rodrigo e de Marco Arkner, em 18 de janeiro, constitui um fato grave na relação entre os dois países. Na nota, o governo manifestou a disposição brasileira de levar o caso adiante nos organismos internacionais de direitos humanos. Rodrigo Gularte, de 42 anos, foi detido em 2004 depois de tentar entrar no aeroporto de Jakarta com seis quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. A família apresentou vários relatórios médicos afirmando que ele sofria de esquizofrenia e pediu o cancelamento da pena, mas a justiça da Indonésia não cedeu. Obrigado. 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 Obrigado.